Confiarei em teu amor, sei que o Senhor vai me ajudar Passar por estas provações Eu sei que erro a todo instante, pois o pecado me abraçou Parece que não vou voltar jamais pra sua casa Sinto que a solidão tomou posse do meu coração, Senhor Pai, não rejeite esta oração De quem busca auxílio e solução em ti Não vou desistir, não Ainda que custe a minha vida, eu não vou desistir, não Ainda que venham falar mal de mim, eu não vou desistir, não Pois confio em ti, Senhor, somente em ti Confio em ti Confiarei em teu amor, sei que o Senhor vai me ajudar Passar por estas provações Eu sei que erro a todo instante, pois o pecado me abraçou Parece que não vou voltar jamais pra sua casa Sinto que a solidão tomou posse do meu coração, Senhor Pai, não rejeite esta oração De quem busca auxílio e solução em ti Não vou desistir, não Ainda que custe a minha vida, eu não vou desistir, não Ainda que custe a minha vida, eu não vou desistir, não Pois confio em ti, Senhor, somente em ti Somente em ti Pai, não rejeite esta oração Pai, não rejeite esta oração De quem busca auxílio e solução em ti Não vou desistir, não Ainda que custe a minha vida, eu não vou desistir, não Ainda que venha ou fala mal de mim, eu não vou desistir, não Pois confio em ti, Senhor, somente em ti Não desistirei, Senhor De tua presença, Deus De tuas promessas, Pai Eu não desistirei de ti De tuas bênçãos Não desistirei jamais Não desistirei, Senhor, somente em ti